A Associação Desportiva de Esposende participa no torneio Cidade de Barcelos, que se disputa pela primeira vez este fim de semana de 7 e 8 de junho, na cidade de Barcelos. É um torneio que, como todas as organizações e como hoje em dia, não foi fácil desde o início, mas entre a persistência deles e a vontade de todos fazermos isto, foi possível montar esta organização e cá estamos hoje a fazer a apresentação e no próximo fim de semana vamos ter aí um fim de semana em grande com o torneio e também com outras coisas a decorrerem na cidade de Barcelos. E mais uma vez aqui tiveram uma postura correta que foi integrarem-se também nessas outras atividades que vão decorrer aqui na cidade de Barcelos. Para nós é importante que este tipo de eventos se façam em Barcelos, é importante e cada vez mais visível os desportistas de Barcelos estão-se a salientar cada vez mais e não é só no futebol. Aqui é um torneio de futebol, mas a nível global o desporto de Barcelos está de parabéns e estão de parabéns os desportistas que apostam nisto, que trabalham arduamente todos os dias, que não descubram depois todas as outras componentes da vida deles, dos estudos, do trabalho, mas de facto é com enorme orgulho que vemos resultados muito interessantes das diferentes modalidades aqui em Barcelos. Este torneio, nós desde o início criámos um slogan para o torneio, que era um torneio de todos para todos. E o que é um torneio de todos para todos? É um torneio em que podemos abranger todas as faixas etárias, desde os miúdos, desde os pais, desde os avós, desde toda a gente, quem é que não gosta de futebol, não é? E por isso surgiu este slogan, acho que se enquadra de todo aqui. Relativamente às equipas participantes, nós demos primazia a duas que neste momento são a grande referência do Conselho de Barcelos, não desprezando as outras, que é o Gil Vicente e o Santa Maria, são as duas que representam o nosso Conselho, e também uma mais recente, que é a escola do Sporting, ali na Silva, e é com grande orgulho que as recebemos também. Conseguimos trazer, e toda a gente sabe que o Atlético de Madrid acaba por ser o cabeça de cartaz neste torneio, porque é um clube que já tem história no futebol internacional, é um clube que este ano conseguiu atingir a final da Liga dos Campeões e conseguiu-se sagrar campeão espanhol, é muito importante para nós ter um clube com esse gabarito cá, e não só, e também para a cidade, porque temos a certeza que virá muita gente do país vizinho visitar a nossa cidade, o que é muito importante. E também queríamos tornar este torneio uma referência a nível nacional. Este ano é um torneio de cariz mais realista, porque toda a envolvência, nós ainda somos inexperientes, e não nos queremos meter já em grandes voos para depois a queda não ser grande. E o torneio é um torneio realista, mas queremos tornar este torneio um torneio a nível nacional com algum impacto. O torneio irá-se realizar nos dois dias, no dia 7 e no dia 8. No sábado realizaremos a fase de grupos, é que a fase de grupos vai ser constituída por dois grupos, cinco equipas, que se vão apurar quatro equipas, as duas primeiras classificadas de cada grupo, para disputarem as meias finais no domingo de manhã e a final no domingo à tarde. Neste caso, no sábado, os jogos irão começar às 9 da manhã. Posso dizer aqui os dois jogos que irão abrir o torneio. Temos aqui um derby, aqui das cidades vizinhas, que temos o Varzinho com o Rio Ave, um grande derby, e no campo 2 teremos o Atlético de Madrid a defrontar o Santa Maria. Isto serão os jogos da primeira jornada que vão abrir o torneio. Seguir-se-á jogos até às 12h, com pausa para almoço, e depois da parte da tarde iniciaremos o torneio às 14h30 e terminaremos às 17h. Relativamente ao domingo, as meias finais serão jogadas ao mesmo tempo, das 10h às 11h, pausa para almoço, e de tarde teremos a grande final às 14h30, às 15h30, seguida de autógrafos com jogadores profissionais, que nós iremos trazer aqui no domingo. Para isso também temos cá o Nelson, para dar a cara pelo torneio, e temos os nossos dois padrinhos. E seguir-se-á, depois dos autógrafos com jogadores profissionais, a entrega dos prémios, e finalizaremos o nosso torneio dessa forma. Com muito orgulho que apoie este torneio. Penso que é uma iniciativa muito bonita na nossa cidade. Penso que é importante trazer o desporto para a nossa cidade. E mesmo para os jovens, penso que é uma iniciativa muito bonita, porque quando tinha idade eles gostavam muito de participar neste tipo de iniciativas. E por fim, dizer que é um orgulho também para mim por um segundo fator, porque sou natural desta cidade, cresci aqui, comecei a jogar futebol aqui, como toda a gente sabe, no Santa Maria, que é uma das equipas que vai estar presente no torneio. E é um enorme orgulho para mim poder ser embaixador de um torneio como este. Desde já o meu apoio a toda a organização de torneio, penso que é uma iniciativa muito bonita e não é fácil. É a primeira vez que acho que estou a organizar o torneio, o primeiro torneio. E que corra tudo pelo melhor, que seja um bom torneio e que para o ano possa ser ainda melhor e boa sorte. O porquê de ser o Spauzende? É uma questão que tem toda a lógica. Nós optámos Spauzende, cidade em si Spauzende. O clube mais representativo é a Associação Desportiva de Spauzende. Só por aí, não foi por nenhum desprestígio aos outros clubes, não teve nada a ver. Somente por ser o clube que representa a cidade e optámos por ser o Spauzende. Quem sabe para o ano não será o Marinhas ou até o Fão. Como vão haver mais edições, não podíamos convidar todas as equipas porque é muito complicado. Spauzende Serviços TV O seu canal de notícias e televisão em Spauzende. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto